No nosso estúdio, Pericles de Souza, que traz todas as informações sobre os times mineiros na primeira rodada do Campeonato Brasileiro. Não é isso, Pericles? Boa noite, bem-vindo. Boa noite, Carol. Pericles de Souza, muito bem. Muito obrigada. Pois é, estamos aí na área, né? Se derrubar, a gente cai e cai no vazio. Aliás, por falar em vazio, daqui a pouco tem Náutico e América, sabe aonde? Lá em Recife. E por causa de uma punição, o jogo será na Arena Pernambuco, olha só, com portões fechados. Começa a Série B e o Coelho vai com força para cima do adversário logo mais, então, né? O time fez o último treino lá em Recife e o técnico Anderson Moreira deve entrar com a base do time que terminou o Campeonato Mineiro. Destaques? Mateuzinho, vou colocar como destaque aí. E provavelmente o atacante Pilar, hein? No comando do ataque. O treinador ainda não pode contar com os novos reforços, o Lima, o Bill, o Luan e o William, que ainda não tiveram a documentação regularizada na CBF. Então, Coelhão, boa sorte, hein? Vamos jogar firme e forte aí. Lembrando... Lembrando...